Olá pessoal vamos para mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de lhes falar sobre qual é o melhor sistema off grid 12V, 24V, 48V e já de antemão se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar o canal basta ativar o sininho de notificações que tem ao lado aqui do botão de inscrição e também pessoal se caso vocês quiserem e não estiverem conseguindo montar um sistema off grid eu também faço alguns projetos para que você possa fazer o seu sistema bem dimensionado e também vou deixar aqui na descrição desse vídeo dois cursos de um amigo meu bem recomendado sobre energia solar on grid e off grid e também conserto de inversor de tensão, ok? vamos lá para o vídeo? vamos lá? bem pessoal vamos dar início ao vídeo e esse assunto pessoal que eu vou tratar hoje aqui é um assunto de suma importância acerca do sistema que você vai montar ou seja muitas pessoas não sabem começar um sistema por causa desse detalhe então o título do vídeo diz assim qual é o melhor sistema 12V 24V ou 48V na verdade os três são bons mas no decorrer do vídeo lá no finalzinho do vídeo talvez você pense que o sistema de de 48V é melhor mas eu vou dar alguns detalhes nesse vídeo aqui talvez ele fique um pouquinho longo por causa desse detalhe mas vai ser de rico conhecimento para você que está assistindo primeiro ponto pessoal eu fiz aqui uns cálculos acerca dos três sistemas então eu sempre digo assim quando uma pessoa me pergunta Luciano qual é o melhor sistema que geralmente uma pergunta de 12V ou de 24V é muito raro a turma perguntar o de 48V mas pergunta geralmente é 12V ou 24V o pessoal faz Luciano qual é o melhor 12V ou 24V aí eu faço depende ah mas o 24V ele não passa uma corrente menor passa mas tem os porém a resposta dessa dessa pergunta ela vai estar no tamanho do seu sistema o seu sistema é quem vai dizer se o projeto do off grid vai ser 12V vai ser 24V ou vai ser 48V vou tentar explicar isso aqui a partir de agora é pessoal o sistema de 12V muita gente diz ah o sistema de 12V não presta a corrente deixa oi que tuư que vai ser 12V é muito trabalho tem que colocar a corrente de fio muito grosso e por aí vai mas na verdade pessoal você que quer montar um sistema off grid eu acredito que hoje eu vou tentar clarear e sair na mente de vocês Sistema de 12 volts, eu recomendo que você coloque um sistema de 12 volts, se você for consumir o seu consumo máximo que você for consumir aí, eu até anotei aqui para não me perder, entre 600 watts, no máximo estourando aí 700, mas eu indicaria melhor 600 watts, até essa potência, ou seja, pode usar 100 watts, 200, 300, 400, 500, no máximo aí até 600 watts, isso num sistema de 12 volts, depois eu vou explicar no final desse vídeo aqui o porquê não é bom ultrapassar essa potência, então se você vai montar um sistema pequeno que não vai ultrapassar essa potência, você pode montar um sistema de 12 volts aqui tranquilo, como esse meu aqui, esse meu aqui ele é de 12 volts, mas eu utilizo no máximo aí, durante o meu dia aí, entre 400 e 500 watts, no máximo, é difícil eu chegar aqui a 600 watts, no máximo aí 700, porque às vezes quando a máquina lá vai estar ligada, mas não é aquela constância, ela dá aqueles picos, volta, mas também tem o mega capacitor também para ajudar, e aí já é outro assunto, né? E vamos lá, pronto, acredito que eu deixei claro esse aqui, o sistema de 12 volts. Vamos passar agora para o sistema de 24, 24 volts, então, um sistema de 24 volts, ele é indicado para uma residência, dependendo da potência que você vai utilizar, então, geralmente, o povo coloca o sistema de 24 volts, por causa da potência que ela já fica mais elevada, então, um sistema de 24 volts, eu indico para você colocar aí, ou seja, usar a potência do seu inversor aí, mais ou menos, entre 1200 a 1400 watts aí, no máximo, no máximo, 1200 a 1400 watts, no máximo, isso, vamos somar aí a potência de várias coisas que você for ligar dentro da sua casa, que não ultrapassem essa potência, então, o sistema de 24 volts, ele já vai ser mais, vai ser um sistema mais adaptado para esse seu consumo, então, no seu caso, um sistema de 24 volts, daria bom, se você ficar usando aí entre 800 e 900 volts, melhor ainda, e a corrente pessoal, que vai ultrapassar pelos cabos, será a mesma, entre 12 e 24, isso eu vou deixar um pouquinho mais na frente, vou tentar explicar isso, e pessoal, o sistema de 48 volts, eu indico a vocês, que vão usar um sistema de 48 volts, em usar no máximo entre 2400 a mais ou menos 2800 watts, então, aí já é um consumo bem mais elevado aí, para você que quer montar aí na sua residência, um sistema de 48 volts, você pode ter mais equipamento, mais eletrodomésticos, que seja coisas elétricas, um pouquinho mais potente, então, o sistema de 24 volts, nesse cenário, já ficaria bem melhor. E pessoal, porque eu estou dizendo, eu estou falando essas potências para você, ah Luciano, mas o meu inversor é de 3000, é de 5000 e 12 volts e ele vai tocar tranquilo, se você fizer isso, você pode até ter um banco aí de bateria, o banco de bateria pode ter um banco enorme, se você usar uma potência bateria acima, eu vou exagerar aqui um pouquinho, acima de, vamos dizer aí, 1200, 1400 watts, num sistema de 12 volts, você está correndo um grande risco de queimar o seu inversor, ah, mas meu inversor é de 3000, 5000, mesmo assim, o que eu vou falar aqui agora, vai servir para os três sistemas, tanto de 12, como de 24, como para o de 48. Pessoal, quando você liga uma potência muito elevada no sistema off-grid, ou seja, usando o seu inversor de tensão, a corrente contínua, de corrente contínua que passa das baterias que vai para dentro do inversor, geralmente é alta, por causa da tensão baixa, e dentro do circuito do inversor, vai passar essa corrente, então existe um componente dentro do inversor, que eu vou também falar em outro vídeo aqui, mostrando acerca desse componente, que quanto mais corrente passar por ali, ele vai aquecer mais, e pode acontecer de queimar, por isso que às vezes tem tantos inversores por aí queimando, e já vi até relatos já de pessoas que usam, bom, eu tenho uma pessoa, já vi já uma pessoa usando um desses de 3000 em 24 volts, e ele queimou, porque usou por um bom tempo aí um secador de cabelo, geralmente o secador de cabelo é 1200, 1300 watts, ou seja, ele não é 3000 watts, 24 volts, mas a corrente que passou por dentro do circuito do inversor foi alta, então chegou a queimar os mosfetros. E pessoal, isso aí vai servir tanto para o de 12, quanto para o de 24, quanto para o de 48 volts, então se você passar essa potência que eu falei aqui nesse vídeo agora, você está correndo risco de queimar o seu inversor, eu sei que muitas pessoas que estão escutando aí agora, vendo esse vídeo, vai dizer, ah Luciano, não, pode puxar mais um pouquinho, pode, poder, pode, mas eu não recomendaria muito para não forçar o seu inversor, pois inversor não é um equipamento barato, se fosse uma coisa barata, tudo bem, mas é um componente caro do sistema Off Grid, e eu acredito que não vale a pena você estar se arriscando tanto, entendeu pessoal, então fica aí esse vídeo, eu sei que existem muitos mais detalhes, que se eu fosse falar aqui os detalhes do vídeo, ia dar muito tempo aí o vídeo, ia ficar muito longo, mas depois eu faço alguns outros vídeos falando sobre esses detalhezinhos, porque esse sistema Off Grid pessoal, ele é muito complexo, então sempre vai existir debate, sempre vai existir dúvidas, e existe várias pessoas já aí no YouTube, já que falam, mostram, ensinam sobre esse sistema, e está expandindo aí, é bom para as pessoas que tenham esse sistema, porque vai economizar, tem muita gente que critica, dizendo que não presta, não, porque bateria é caro, não compensa, e também pessoal, quero tocar aqui no assunto, que muitas pessoas às vezes fala, Luciano, eu quero ligar um ar-condicionado, mas, melhor que 12V, 24V, eu já tenho um vídeo aí, que eu falei aí, falando sobre o ar-condicionado, que não é muito viável, e colocar no sistema Off Grid, mas pessoal, veja bem, se você tem que primeiro saber se vale a pena, você tem que colocar na ponta do lápis, para ver se vale a pena, mas mesmo assim, existem pessoas, não, eu vou ligar de qualquer forma, eu vou ligar, eu vou economizar, realmente, economiza, não muito, mas economiza, eu indicaria para você colocar, se for botar um ar-condicionado, nesse sistema Off Grid, Off Grid, tem que ser bem dimensionado, antes de você colocar o ar-condicionado, tem que fazer o sistema bem devagar, com calma, para ele ficar bem dimensionado, eu indicaria você fazer um sistema, se for só o ar-condicionado, vamos supor que você queira ligar só o ar-condicionado, aqui para um exemplo, colocar primeiramente, usar um ar-condicionado inverter, não que o outro não funcione, funciona, mas se você usar um ar-condicionado inverter, ele vai forçar muito menos o seu inversor, ele vai trabalhar suavemente, pois ele não tem pico de partida, e eu colocaria, se for no seu caso, caso você queira fazer aí, botar o ar-condicionado, ah, eu quero botar de qualquer forma, coloque um sistema de 48V, você vai ver mais eficiência no seu sistema, e creio eu que dá para economizar uma graninha aí, não sei se vale a pena, eu não cheguei a fazer esse cálculo ainda, mas eu sei que dá para economizar alguma coisa. Ok pessoal, então fica aí essas dicas, sei que eu não falei tudo aqui, vai ficar aí aberto esse vídeo aí, eu sei que muita gente vai comentar dizendo, não, se não é assim, não, bota mais potência, bota menos potência, mas está aí, podem comentar aí pessoal nesse vídeo aí, está aberto o pessoal aí saber, e é sempre bom comentar de outras pessoas, e às vezes a gente não sabe tudo né, sempre está aprendendo, a gente está sempre ali aprendendo alguma coisa, então fica aí pessoal, essa dica aí, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.